O que é o ano de 2016? 2016, para mim, será o ano da retomada do crescimento da economia brasileira. Nós votamos todas as medidas do ajuste, só faltou a CPMF. E aí, nós vamos discutir agora, no começo do ano, fazendo um pacto para a isenção das faixas de renda baixa, vinculando a saúde aos três entes federados, municípios, estados e união. A perspectiva é crescimento com redução das taxas de juros e controle da inflação. E crédito para investimento no setor produtivo. Se nós fizermos isso, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil volta a crescer e, evidentemente, volta a reinar a paz, porque a economia, bem, é o bolso das pessoas. Portanto, eu sou muito otimista, porque nós fizemos o dever de casa. Foi um ano duro, dificílimo e grandes enfrentamentos, sobretudo, na política, mas estou percebendo que, em 2016, começa com sinais positivos para essa retomada. A lei dos erros graves que o PT cometeu, e nós cometemos erros, foi feita uma campanha brutal em cima do PT, procurando criminalizar. É evidente que nós estamos com a nossa imagem arranhada. O processo eleitoral servirá para recompor tudo isso que nós representamos na sociedade brasileira. Recuperar o nosso legado, fazermos um debate forte sobre a questão médica e sobre os resultados de 12 anos do governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores. E lançarmos para lideraturas na maior parte do símbolo do município, principalmente na cidade. Para elevarmos o debate, nós não podemos ficar escondidos. Os nossos símbolos, as nossas ideias, a nossa história, os nossos problemas, terão que estar closados. Não tem como fugir disso. Por isso que eu considero que o debate será de extrema radicalidade, mas fundamental para recuperar a imagem. O presidencialismo de coalizão faliu. São 12 anos de experiência. No caso, as experiências lideradas pelo PT. Nós temos uma aliança grande, que não se refletiu na maioria parlamentar, na sustentação política do governo. Nós seguramos a onda dentro da Câmara com bastante dificuldade, com muita dificuldade. E nós precisamos recompor isso, rediscutir isso para 2018. É claro que até lá, a Dilma é presidente, a Michelle Tema é vice-presidente. Devemos ter que viver com todos aqueles partidos que entregam a coalizão. Do PT ao PMDB, do CGB, PP, PS, enfim. Todos esses partidos. Vamos navegar nessa dificuldade, nesse terreno, muitas vezes, frantanoso, do ponto de vista da falta de unidade da base. Temos tirado, muitas vezes, o leite de pedra para votar as matérias do direito do governo do país, como fizemos em 2015. Votamos tudo. Demos todas as vitórias ao governo, por muito trabalho, por muita articulação e por muito esforço político. É por isso que eu digo, 2016 não tem como ser pior do que 2015. Isso, para mim, foi um ano mais duro, mais difícil e o mais emblemático. É por isso que, no bojo do debate eleitoral, nós temos que discutir as culturas da aliança. Eu estou convencido que a filha de Alain do Brasil precisa ser refeita, requalificada, de respeitar, eu acho que esse governo faliu, que vem desde o FHC até agora, o primeiro mandato para o presidente Dilma. E, no primeiro ano, se estabeleceu um hiato muito grande, a falta de unidade programática, a falta de unidade partidária em torno do projeto. É como se não tinha ninguém que tivesse participado do processo eleitoral. Mas acho que nós avançamos, nós temos demonstração de unidade ainda que reduzida, avançamos, voltamos às matérias e vamos apostar que a gente recompõe, em parte, essa base para continuar sinalizando positivamente o país. E, no primeiro ano, se estabeleceu,